Ótima tarde você telespectador do Agora, estamos aqui na Alemanha Veículos da Avenida João XXIII nessa sexta-feira de muita festa, mostra como é que a loja está, já todo mundo aproveitando porque taxa especial aí a Alemanha aderindo às baixas taxas que o governo tem, então vamos lá. Essa máquina, estamos falando de novo Gol G5 com preço hoje super especial, vou conversar aqui com esse gerente porque esse cara aqui, ele realmente é o cara, você vai fazer qualquer negócio com ele. Boa tarde Marcel, hoje sexta-feira, então final de semana promete, não é isso? Boa tarde pessoal, com certeza promete e só vai depender de você pessoal. O cliente vem aqui na Alemanha Veículos, ele vai encontrar a menor taxa do mercado e os melhores carros com os menores preços do mercado. Só para você ter ideia Thiago, novo Gol completo com ar-condicionado, direção, vidros e travas Thiago, 2013 viu pessoal, por apenas R$ 31,990 Thiago, é preço campeão e mais, taxa R$ 0,99 para o novo Gol, para o Gol Geração 4, para o Voyage, para o Fox, taxa zero para a Space Fox, para o Cross Fox, enfim, toda a linha com preços e condições especiais, taxa realmente lá embaixo pessoal. Reforçando o preço Marcel, hoje Gol por apenas? R$ 31,990, completo com ar-condicionado, direção, vidros e travas, 2013 Thiago, e mais, taxa 0,99 para o novo Gol, Gol Geração 4, Voyage, Fox, taxa zero para a Cross Fox e Space Fox. Marcel, sábado até que hora, para melhor atender o cliente? Plantão especial amanhã até as 18 horas pessoal, não perca essa oportunidade, preço baixo, taxa baixa, condições especiais, com melhores carros do Brasil aqui na Alemanha Veículos. Tá aí o recado do gerente, vem para cá você, venha sair de Volkswagen 0101 por apenas R$ 31.990, a hora é agora. Alemanha Veículos, aqui da Avenida João XXIII.